Difícil vai ser quando aceitar que no nosso futuro eu coloquei uma pedra Para nunca mais, para nunca mais tirar Eu sou o peso sem mais ter chave No início era sonho e agora é só realidade Problemas passageiros que nunca passam de vez Sendo egoísta eu cresci muito Preserve a matriz que só existe em você Somos muito jovens então pra que se prender Siga a trajetória Não é comigo que você vai achar o que precisa pra viver o agora Ser escape do amor de alguém que chegou Tá foda aceitar que nada vai voltar A ser como antes Viramos distantes De tudo o que foi Deixou pra depois Não queria ir mas eu fui Tchau 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 Não sei se eu te trombou com o tempo Não te devo esclarecimento Da minha parte é só lamento Não te devo esclarecimento Da minha parte é só lamento Não sei se eu te trombou com o tempo Não sei se eu te trombou com o tempo